Eu queria dizer publicamente que é muito importante pra mim ter a sua amizade, Tony. Não é porque você é o Tony Alisson famoso, mas é porque você me entende. Porque o que eu passo, você passa. E o que você passa, eu passo. Uma vez um padre falou assim pra mim, só um padre entende outro padre. Eu achei aquilo estranho, mas quando eu comecei a passar problema e eu comecei a ver a tua vida e eu entendi os seus problemas, eu vi que realmente só um padre entende outro padre. Assim como só alguém que tá na frente recebendo pedrada, entende alguém que tá na frente recebendo pedrada. A gente tá junto, irmão. Eu louvo a Deus pela comunidade Colo de Deus. Porque, como o Hugo disse, a gente tá levando pedrada. E muito tempo a gente levou sozinho. E quando eu vi a Colo de Deus, eu falei, uau! É isso aí, tamo junto pra evangelizar com o fogo do Espírito Santo. E nós vamos junto até o fim, mano. Você sabe que você pode contar comigo sempre. E eu quero contar contigo sempre. E nós vamos saquear o inferno em nome de Jesus. É que teus braços, então, diga comigo assim. Jesus, eu preciso de mais amizades que queiram a mesma coisa que eu, saquear o inferno e arder por amor a Jesus. Amém. Amém. Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar Canta o nome dele Yeshua Yeshua, Yeshua Tu és tão lindo Que eu nem sei me expressar Yeshua, tu és tão lindo Te chamam de Deus, vai Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Eu canto o nome dele Yeshua, Yeshua Tu és tão lindo Que eu nem sei me expressar Yeshua, Tu és tão lindo Saça que só queima Que não se apaga Somos Tua igreja Vemos-te adorar Neste Teu altar Somos sacrifício Vem nos consumir Estamos aqui Aqui Foi a Tua presença Que nos trouxe aqui, Senhor Não desistiremos De Te perseguir, Deus Até Te encontrar Diante da Tua glória Não podemos ficar de pé Mostra quem Tu és Mostra quem Tu és Vem nos visitar Vem nos visitar Nos fazer queimar Pelo Teu grupo de oração Canta De novo Manda Teu fogo Vai Manda Teu fogo Queimar Queimar de novo Pela Tua casa Pela Tua casa Canta Manda Teu fogo Vai Manda Teu fogo Queimar de novo Pela Tua paróquia Canta pra eles Eles Manda Teu fogo Queimar de novo Queimar de novo Manda teu fogo, Deus Manda teu fogo Queima de novo Queima de novo Solta a voz, vai Manda teu fogo, Deus Manda teu fogo, Deus Queima de novo Queima de novo Manda teu fogo Manda teu fogo Queima de novo Queima de novo E aplauda o Senhor porque Ele merece Aleluia Danielson Colo de Deus Só queria dizer que vocês são sempre bem-vindos aqui na terrinha de Goiás Queima de novo Queima de novo Queima de novo Obrigado.